Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil em Gileo Explorador que vos fala E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Super Mario Odyssey Iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior Já tenho aqui um acesso para o encanamento 8-bits, olha só que legal O Mario Explorador 8-bits, esse nunca antes havia aparecido hein A primeira vez que aparece o Mario Explorador 8-bits em um jogo é nesse jogo aqui Super Mario Odyssey Agora um caminho para cima, vamos ver os desafios que encontraremos lá em cima Se é que encontraremos algum grande desafio que geralmente não temos não na parte 8-bits, olha que legal Uma Power Mom, uma Power Mom azul, bacana! Eu já tenho todas as Power Mons que eu preciso para sair daqui Mas eu preciso continuar o caminho, não preciso, mas eu quero continuar o caminho até o alto aqui da montanha No meu vídeo anterior eu tinha conseguido abrir esse acesso aqui para um local secreto É o local secreto para o campo, esqueci agora como que era o nome aqui É o campo de flores, é isso mesmo, o campo de flores secreto Vamos ver o que tem de secreto neste campo de flores O que é isso? E olha só a máquina que está recolhendo todas as flores aqui da região Acho que eu tenho que quebrar esses blocos, não é isso? Vamos ver se isso vai funcionar Me lembrou Pikmin agora Essa parte aqui do jogo me lembrou muito o Pikmin Eu acho que é uma referência ao jogo Pikmin, será que não? Tem até uma série aqui no canal que a Nintendo me deu o flag na série toda Mas é um jogo bacana, não é porque a Nintendo me sacaneou que eu vou sacanear o jogo Vamos quebrar de novo! Ah, garoto! Pelo jeito não é tão difícil, né? Melhor eu não falar nada, porque você fala isso e aí fica difícil o negócio Ai meu Deus, tem um laser aqui pra me pegar Mas eu consigo esticar as minhas pernas e pular por cima Ai meu Deus do céu, agora lascou, vamos lá Pronto! Aí sim! Deixa eu ver como é que vai ser essa segunda etapa Ele lança aqui uma coisinha que gera esses bloquinhos Que eu preciso quebrar Agora eles estão em movimento Mas pelo jeito não vai ser tão difícil mesmo Ele tenta me acertar ali com laser, mas ele é bem lentinho, olha só Ele não consegue me acertar, fica pegando fogo ali Ah, garoto! Virou de novo, vamos acertar de novo Vai pro saco mais uma vez! Ah, garoto! É, realmente não é tão difícil não Vamos ver se eu consigo manter aqui um bom trabalho Sai pra lá! Agora eu acho que deve ser um pouquinho mais complicado Não é a mesma coisa, vai Bem tranquilo, vamos lá de boa Ah, yeah! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Woohoo! Yahoo! Yahoo! E apareceu um Toad aqui, oi Mario Pra ajudar a resgatar a princesa Peach Ele fez um mapa de sobrevivência Um manual de sobrevivência Ele quer me vender por 50 moedas Você é um traidor da princesa Você era pra proteger a princesa Não era pra me vender o mapa, não Era pra me dar o mapa Nossa, 50 moedas pra me dar um único local De estrela Eu achei que ele ia liberar todos os locais De estrelas, não, de luas Mas eu já tenho um monte de luas Olha ali no canto superior esquerdo da tela Eu precisava de 16 luas aqui Tenho várias luas Mas vamos pegar mais essa Já que eu paguei pra saber o local E essa lua está aqui pertinho Eita nós Eita, chutei a pedra, olha só A pedra ficou brilhando Geralmente quando temos esse brilho Indica que temos uma Power Moon Uma lua do poder aqui Só que não sei porquê Eu não consigo quebrar essa rocha A rocha está com a lua do poder Ficou mais poderosa E já aproveita pra deixar o seu like no vídeo Já clicou no gostei Clica no joinha e não se esqueça Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil No Youtube Essa rocha aqui é pior do que a nós Lá daquele bichinho Do Era do Gelo Tá pior do que a nós lá Agora sim Agora quebrou Mas eu tenho muita lua Olha só Mais uma lua lá Tem lua pra caramba Pra achar Aqui nessa região Mas eu achei a quantidade de luas Suficiente Pra eu poder Abastecer a Odisseia Pra eu sair daqui Ô coelhinho miserável Para aí Pronto Eu peguei Só pra pegar moedas Porque essa lua tá transparente Já tinha pego Mas eu pego Algumas moedas aqui Já que tava fácil Bacana Vamos lá agora Abastecer a Odisseia De luas Porque agora Eu posso ir embora daqui Aqui E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 A gente se abrindo no reino nas nuvens Não tem moedas próprias do local Aqui tem né? Que são as purple coins Eita! Mas não tem como piorar mais a minha situação não né? Só pra eu saber Que eu caí aqui num reino perdido, minha nave foi danificada, meu chapéu foi roubado, tô no Rio de Janeiro, pra estar com esse azar assim. Que lugar que é esse? Tô muito lascado na minha vida, tem uns seres novos aqui, olha só. Já apareceu um bichinho ali com uns mãozões estranhos, não adianta que eu não consiga interagir com eles por enquanto, porque eu não tenho meu chapéu. Eu preciso do meu chapéu. Então, falando lá sobre o reino nas nuvens, não tem purple coins lá, as moedas roxas não tem, aqui tem. As moedas roxas aqui, pelo jeito, vai ser em formato de folhinha, tá aparecendo ali no canto superior esquerdo. Então, lá no reino das nuvens, não tem as moedas roxas, mas tem as power moons, lá tem nove power moons. Então, a gente deve conseguir, de alguma maneira, voltar lá pra pegar essas luas em Cloud Kingdom, no reino das nuvens. Ah, garoto, vamos com... Eita nóis, errei o salto aqui. O Mario é mais fácil quando é 2D, não dá pra você errar um salto dessa maneira. Olha lá, olha as purple coins, as moedas púrpuras, elas tem realmente formato de folhinhas. Eita nóis, errei o salto aqui, não dá pra você errar um 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 salto aqui, Ah, eu posso esticar E agora com Y Olha só que legal Então eu vou poder atravessar aqui Nossa, mas tem umas folhinhas ali embaixo Como é que eu vou pegar aquelas folhinhas ali de baixo? Não vai ter como eu pegar aquilo lá Bacana, vamos pegar essas aqui As primeiras folhas que eu pego Neste reino, as primeiras purple coins As primeiras moedas púrpuras Que eu pego neste reino Então agora eu posso esticar Todo coloridinho, olha que bacana O meu bicho, que bicho que é esse aí? É uma centopeia? Seria isso? Não sei Legal! Já pegamos nossa primeira lua aqui The Power Mon, a lua do poder Uma lua amarelinha, tem mais purple coins Ali vamos pegar, porque sempre tem um traje Específico do local E os trajes do local, traje específico Do local, entre outras coisas Como adesivo, etc Você só pode comprar com a moeda local A moeda do reino Imagina, você tem real no bolso Você vai pro Japão Geralmente as pessoas não aceitam real no Japão, né? Então você precisa ter a sua moeda local Bacana! Eu quero pegar esse outro bichinho aqui Porque senão ele vai ficar aí na frente Ai, não era pra ter acontecido isso Eu quero pegar esse da frente Pra ele não me atrapalhar Passar ali pro outro lado Então eu quero utilizar isso Opa! Tem purple coins aqui desse lado Mas como que eu vou pegar essas purple coins Deste lado? Aí não vai ter... Ah, dá pra eu fazer curva Isso eu não sabia Eu achei que ele só esticava em linha reta Mas não É incrível como o Mario é sempre muito, muito criativo Faltava um grande jogo Mario assim Que nós não tivemos Um grande jogo Mario assim No Nintendo Wii U Nós não tivemos O Nintendo Wii U ficou devendo A gente teve, né? Aqueles Marios lá no estilo mais... Que era até 3D Mas naquela pegada mais dos Marios antigos 2D Agora um grande Mario assim O último foi o Mario Galaxy Que aí também tivemos dois Títulos do Nintendo Wii O Mario Galaxy 1 E o Mario Galaxy 2 Dois grandes jogos Dois jogos espetaculares Quando sai um grande Mario assim Ele sempre surpreende Sempre é muito Criativo Vamos pegar aqui o Checkpoint Não é nem Checkpoint É um Checkpoint É um local de viagem rápida Pra você acessar pelo mapa Quando você acessa o mapa lá da Cloud Kingdom Do Reino das Nuvens Não aparece informação nenhuma praticamente Tudo é segredo, tá? A população é segredo O tamanho do local é segredo Onde fica aquele reino é segredo Fica no céu e tal A única informação que você tem dali É a temperatura 73 Fahrenheit Ou aproximadamente 22 graus Celsius Vamos pegar aqui essa Power Moon Legal! Mais uma Power Moon Outra coisa que também a gente não tem informação lá É a indústria Todo o reino aqui tem uma indústria Então a gente viu o reino lá das flores Onde eles produziam flores Era como se fosse uma indústria de flores Nós vimos o reino lá na água Que lá eles... Era uma indústria fashion Eles produziam roupas Foi lá que o Bowser roubou o vestido da Peach E vocês viram que o buquê de flores da Peach É um buquê de plantas piranhas Muito legal também Muito criativo o buquê de plantas piranhas Legal! O explorador 2D Tem ali as Purple Coins As moedas roxinhas pra eu pegar ali em cima E tem também uma Power Moon Só peguei duas Até agora eu preciso pegar mais oito Pra eu poder recuperar Dessa vez a Power Moon não vai funcionar como combustível Geralmente a Power Moon A Power Moon funciona como combustível pra Odisseia Dessa vez eu vou usar as luas Pra consertar a Odisseia Pra recuperar a Odisseia Pra gente poder sair daqui Bacana! 11 de 50 São 50 Purple Coins Que nós temos aqui neste reino The Lost Kingdom O reino perdido Cada lugar que eu apareço também Também a gente não tem muita informação aqui Se você entrar no mapa deste local Fala que a população é desconhecida Que o local onde fica este reino é desconhecido Tanto que é o reino perdido, né? Se o local fosse conhecido Ia ser o reino achado Não ia ser o reino perdido Mais moedinhas pra eu pegar aqui Bacana! Vamos pegar A única informação que a gente tem Sobre esse reino Não, não é a única informação Na verdade Que a gente tem algumas informações Fala do tamanho do local Que é um local pequeno aqui Mas a gente tem também a informação de temperatura É um dos locais mais quentes aqui Dito que a temperatura é 91 Fahrenheit Que vai dar uns 32 graus Celsius Aproximadamente Se eu não me engano O lugar mais quente Que eu visitei até agora Temos três Power Moons Aquelas luazinhas que não são Power Moons Mas eu pegando cinco dessas Eu libero mais uma Power Moon No caso a quarta lua Perdão, vamos atrás Olha os asteriscos aí Que parece o World of Goo Muito parecido com o World of Goo Que é um joguinho que eu cheguei a jogar no Nintendo Wii Que é um jogo de uma empresa independente Se eu não me engano Tá aqui a terceira Luazinha que parece uma banana Faltam duas Olha que bonitinho o rosto Olha os cílios Que bonitinho Os cílios que bonitinho Uma centopeia E sei lá que bicho que é esse Uma taturana Uma lagarta Não tem ideia de que bicho que é esse aí Mais uma luazinha com cara de banana ali Vamos pegar ela E aí vai ficar faltando só Mais uma Dá uma escutada aí na música do local Também uma música desse reino Que é bem bacana Por essa vocês não esperavam Encontramos mais um Toad acampando aqui Eu não posso entrar na cabaninha dele ali Mas eu posso conversar com ele O Capitão Toad Inclusive eu tenho o jogo do Capitão Toad Acho que eu fiz um vídeo Só precisava fazer mais vídeos Deste jogo É um jogo bem legal Esse jogo do Capitão Toad Ele tem muito dinheiro aqui Bacana E ele tem o que mais? Mais uma Power Moon You gotta moon Get some rest Capitão Toad Descanse um pouquinho Capitão Toad Get some rest Legal 4 1, 2, 3, 4 Faltam 6 Nossa senhora Quanto dinheiro hein Caramba Será que eu vou passar de 2 mil? Não Não vou passar de 2 mil De maneira nenhuma Legal que tem Já o bichinho pra eu sair daqui Já vamos controlar ele aqui Com esse chapéu controlador de mente Olha É muito bonitinho Muito bonitinho esse bicho aqui Achei um barato ele Vamos fazer o caminho legal Que ele estica pra caramba Então fica até relativamente fácil Não tá tão difícil Lembrando que isso aí que tá no chão É veneno Não sei de onde que vem esse veneno aí Mas é veneno que nós temos aqui Então quando você vê esse fluido roxo Que já apareceu várias vezes Lá na fase da areia por exemplo Que eu consigo atravessar com o leão Leão do Steven Universe Que eu mostrei pra vocês E peguei a quinta lua Faltam 5 agora Pra gente poder sair daqui Vamos continuar explorando É mas não tá tão difícil Você coletou metade das Power Moons que você precisa Falta 5 pra gente Então mais 5 Meu chapéu aí tá dando informação Informação que nós já tínhamos Porque a gente sabe fazer conta É claro né 10 menos 5 5 não é uma conta muito difícil de fazer E a gente sabe que 5 é metade de 10 Então ele não precisava dar essa informação não Mas tudo bem Deu a informação Bacana Vamos continuar explorando a região Já aproveita pra ativar o sininho aqui do canal Tem o sininho aí do lado do botão inscrever-se Clica nesse sininho Deixa ele ativado Pra você receber a notificação dos novos vídeos Todos os dias tem vídeos novos aqui No canal Você vai perder muita coisa legal Se você não ativar o sininho Mais uma Power Moons aqui A sexta bacana Tá fácil Legal Peguei mais uma aqui Debaixo da ponte Bacana Mais alguma coisa interessante por aqui? Não Mais nada interessante Então aproveita pra compartilhar o vídeo aqui do canal Também Tem o botão compartilhar aí embaixo do vídeo Clica nele Você pode compartilhar no Twitter No Facebook Você pode copiar o link do vídeo também Colar no Twitter No Facebook E na rede social Que você quiser E tem mais uma Power Moons aqui embaixo Eu preciso achar uma maneira Eu acho que eu vou ter que pular nesse negócio aqui Não vou? Vou ter que fazer ele descer Só que por aqui eu não vou conseguir subir Parece uma sanfoninha esse bicho A cara dele é o mais legal Parece aqueles brinquedinhos coloridos de criança Que você acha aí nessas lojas de brinquedos pra comprar Acha uns brinquedos assim Todos coloridinhos Bom, vamos tentar Vim aqui por cima E tentei pular nisso aqui Ver se eu consigo abaixar Consigo Legal Abrir Tá aqui O acesso pra mais uma Power Moons Tá fácil até encontrar as Power Moons Então pelo menos Por enquanto Por enquanto Tá fácil encontrar as Power Moons Não tem tantas Power Moons aqui Eu preciso encontrar 10 De um total de 35 Power Moons Aqui Em Lost Candle Eita nóis Nossa Que ignorância Eu achei que eu ia poder controlar esse bicho Não posso Ele segura o chapéuzinho Ele fica muito louco Ele vem pra cima de mim Explode Bacana porque ele é útil Ele funciona como um explosivo Pra eu poder quebrar essas pedras aqui Rachadas Pedra Rachada Em quase tudo quanto é jogo É um indício De que é uma pedra frágil Que você consegue De alguma maneira Bater Nossa Bater Eita nóis Eita nóis Fez um barulho aqui agora Fez um Tã-tã-tã-tã-tã Como Se essa batida aí Tivesse acontecido em algum lugar Que Eita nóis Mas tá difícil o negócio aqui pra mim mesmo Hein Caramba Ah A lua lá A lua que tava dentro de uma gaiolinha Nossa Eu não ia descobrir isso aqui Acho que nunca Se fosse por querer Descobri Sem querer Descobri muito sem querer O bicho passou reto ali Atravessou diretão Até o outro lado Quebrou a gaiola Liberou a Power Moon Lá pra eu pegar Descobri muito sem querer Acho que se eu fosse tentar descobrir mesmo Como é que quebrava aquela gaiola lá Acho que se duvidar Não descobria Muita sorte Dei muita sorte agora Pra descobrir isso aqui Bom Bacana Tava tentando fazer bater ali Acho que não adianta Nada Bater ali Vamos tentar mais uma vez Que isso deve Fazer alguma coisa né Só que eu tô tendo uma dificuldade De desviar Não adianta Bate lá Não acontece nada Só nas coisas rachadas mesmo Só nas pedras rachadas Que eu consigo quebrar Aqui com certeza Tem uma Power Moon Porque já tem um brilhinho aqui Tá vendo Então já tem um brilhinho aqui Significa que tem uma Power Moon Vamos usar esses bichinhos aqui Usar o poder explosivo deles Será que bicho que é esse aí Deixa eu ver Parece o que Não parece nada né Eita mais uma Power Moon Que beleza Eu ia falar que parece um escaravelho Mas não parece um escaravelho Parece? O que que vocês acham? Sei lá Tinha um bichinho parecido com esse 2D Com espinho nas costas né Aquele de casco azul E só aparece no Mario Não é novidade Aquele tá mais elaborado 3D e tal Mas Eu não consegui identificar muito Eu não sou muito bom com animais né Eu não sou um profundo conhecedor de animais não Bacana Bacana 17 Daqui a pouco vai dar pra eu comprar algo legal aqui Assim Nossa como é que eu vou pegar aquelas Purple Coins Lá do outro lado Não vai ter como Chegar daqui Bom Se estão lá Tem que ter uma maneira de chegar Eu só não estou vendo como Chegar lá Mas deve ter uma maneira de pegar aquelas Aquelas Purple Coins Já tenho 20 aqui Vamos passar pra esse lado Porque tem uma Power Moon ali Isso aqui com certeza Dá pra eu bater E baixar isso aqui E elevar os outros dois lados Bacana Agora sim Porque eu não consigo subir e descer com esse bicho Eu consigo fazer curva Mas eu não consigo sair do plano horizontal Do plano horizontal não sai Então eu não subo e não desço Então por isso que eu tive que elevar esse lado Pra poder alcançar a Power Moon lá Senão eu não conseguiria Ah não Tem que descer isso aqui primeiro Pronto Opa Mais moedinhas Daqui a pouco eu estou chegando em duas mil moedas Se eu não gastar né Daqui a pouco eu gasto essas moedas também Fico sem nada De moedas Deixa eu dar só uma olhadinha a mais por aqui É não dá Não dá pra eu cair ali Eu queria Tipo cair ali em cima Mas não dá Eu vou ter que Deixar esse bichinho aqui então Mas eu estou muito curioso Pra saber como é que eu pego aquelas Purple Coins Lá tão longe Ah Pera aí Pera aí Pera aí Não Eu preciso baixar isso aqui Estou fazendo tudo errado também né Preciso dar um pulinho aqui Olha lá Subindo o bicho Não era pra fazer isso Legal Pronto Agora sim Mas gostei muito desses seres Em cada novo reino A gente encontra novos seres Agora sim Deu pra pegar Mais duas Purple Coins E não dá pra Pra eu parar com o bichinho lá no ar Pra ele cair Não dá pra fazer isso Bom Que bom né Se não em alguns locais Eu morreria com ele Também acaba Atrapalhando em alguns momentos Isso Mas acaba te ajudando Muito em outros momentos Mas basicamente Também era isso Que eu queria mostrar pra vocês Hoje meus amigos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que esse vídeo já tá ficando Muito, muito Longo Falta uma Power Moon Pra eu pegar Pra poder sair daqui Pra eu abastecer a odisseia Eu pego no próximo vídeo Pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu like Deixa seu comentário no vídeo Eu leio todos os comentários Que vocês deixam aqui no canal Então não esqueça de deixar o seu comentário Compartilha Meu muito obrigado A todos que estão sempre dando like Sempre compartilhando Os vídeos Aqui do canal E hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui